MULHERES ELÉTRICAS COM CAROL GILBERT Ao vivo, com imagens lá no Skype, pra você que nos assiste na nossa live no YouTube, Carol Gilbert, novamente belíssima. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, Murilo, Lucas, Lu, aos ouvintes, esse sol maravilhoso em Belo Horizonte finalmente. É, menina, demorou, mas chegou, né? Demorou, hoje eu vou desmofar. Não, é, sim. Esse verbo existe. Existe, não, hoje é o dia de abrir armário, colocar cobertor pra tomar um raio de sol, o dia, a hora é essa. Tomar um sol na fresta do apartamento, né? Exatamente, a gente tomar um sol na fresta, na varanda, na janela, né? Na varanda, pôs as caninhas francas. Pira a camisa ali, fica ali no cantinho pegando ali um sol pra tirar aquele amarelo, né? Que fase. O Carol, mas tem que ser rápido, viu? Porque tem previsão de chuva pra período da tarde. É, nossa. Saindo daí, curra lá e já coloque. Pois é, que ano de 2023, né? Como tá chovendo. Chuvar, né? Pode reclamar. Outro dia eu tava até, outro dia não, outro eu tava aqui conversando com a Maurício e falei, gente, a gente tem que ter uma solução pra conseguir reter essa água excedente, né? Isso é coisa pra um outro pauta, mas assim, eu falei, gente, a gente fica, né? Tanta água, tanta água, o que a gente pode fazer com essa água? Porque quem é, quem teve aí nos primórdios dos anos 2000, final dos anos 90, lá, 99, teve uma crise feia da energia, que todo mundo teve que fazer o apagão, tinha que pagar, as luzes estouraram, enfim, o Brasil já viveu crises energéticas inúmeras, né? Quem tem amidade vai lembrar disso, mas a gente não quer passar por isso de novo e a gente tá com tanta chuva, por que não aproveitar, né? Fazer alguma coisa com essa chuva que tá excedente, enfim. Verdade. Se a gente sabe uma startup, não faz isso aí. Excelente pauta. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Gente, olha, hoje eu voltei, então, com a fala, né, a conversa maravilhosa desse bate-papo que eu tô tendo com a Vivian Portela, que ela é diretora de negócios internacionais da BIT Câmbio, e como eu falei aqui na terça-feira, ela é, né, uma estrangeira nos Estados Unidos e a gente sabe que muito, né, das decisões tomadas, muitas vezes no âmbito público, privado, são, vamos dizer assim, influenciadas pela cultura, pelo social, pelo que a gente vive, pelo histórico. Então, países diferentes muitas vezes lidam com pautas de formas diferentes, né, por conta da política, né, igual eu falei, do social, da cultura, enfim, desses vieses que estão dentro da nossa, inseridos no nosso contexto. E eu tinha uma curiosidade, inclusive, de saber dela, como que tá essa pauta do feminino, da diversidade, da questão da inclusão, e não só da inclusão, da integração. Outro dia eu tive uma discussão sobre isso também, discussão saudável, a diferença entre inclusão e integração, porque não basta só a inclusão, você tem que integrar também, então são pautas importantes para trazer na mesa. E, pela minha surpresa, eu não vou dar spoiler, não, vamos ver. Eu perguntei para ela se ela achava que o Brasil estava mais atrasado em relação a essas pautas, e que os Estados Unidos mais à frente dessas pautas. Vamos ver o que ela disse para mim? Vamos. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um conceito de cultura meio estadual, assim, né, porque as leis aqui são estaduais, e eu acho que, por conta disso, a cultura também acaba sendo segregada. Então, você tem Estados onde são mais conservadores, nos Estados republicanos, que você tem ainda a presença muito mais masculina no mercado de trabalho, especialmente no mercado financeiro, e você tem os Estados que são menos conservadores, né, mais liberais, que são os democratas, por exemplo, na Califórnia, onde você vê essa questão feminina bem diferente, não só feminina, né, mas também a questão homossexual, e, né, das diferenças todas de gênero que a gente tem hoje, é como ela tente lá, né, como eles fazem questão de colocar, de impor, e eu acho que é importante, porque só quando você fala, quando você grita, né, é que você consegue mostrar para o mundo uma visão diferente. Como você falou, ah, o Brasil está mais atrasado, eu não acho que o Brasil esteja atrasado nem um pouco, pelo contrário, eu acho que o Brasil consegue trazer essa visão que talvez alguns países sejam mais pioneiros, mas o Brasil abraça, né, e faz melhor, às vezes, eu acho. Eu acho que o Brasil, quando abraça algo que, de verdade, as pessoas compram a ideia, ele faz até melhor do que os outros. Naturalmente, né, as mulheres, elas têm o seu tempo, é diferente dos homens, né, então, se a mulher quer ter filho, ela vai ter aquele período que ela vai se dedicar a isso. O que eu vejo também hoje, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é um radicalismo, assim, então, às vezes, as mulheres têm filho e querem voltar já há dois meses, né, em casa, já querem voltar para o trabalho ou por medo de perder a sua posição profissional ou por necessidade mesmo de estar lá no trabalho, aquela necessidade de não conseguir ficar em casa, só cuidando de filho, não sei o quê. Então, eu acho que cada um vai achar o seu equilíbrio ali. E aí, Carol? É, eu achei tudo muito importante o que ela falou, óbvio, esse paralelo, né, das culturas. A gente acha muitas vezes que o Brasil, ah, o Brasil está travado, o Brasil não, 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 enfim. É uma vira-latice, né, que é meio inata o brasileiro, né? Isso! É a síndrome do vira-lata. Eu já ouvi falar, todo mundo isso, como se o Brasil fosse pior do que os outros que estão lá fora. É em muita coisa, né, mas não em tudo, né? Não em tudo. Eu acho que todo o país tem isso, né, Lucas? Você tem o seu lado bom, do lado ruim, como dos seres humanos, e a gente está aqui para poder evoluir em relação a isso. Mas, realmente, talvez, eu não sei te dizer, talvez você ficaria aí uma reflexão, por que será que o Brasil tem tanta força executora para certas coisas, né, para certas pautas? Talvez pela diversidade natural do nosso país, talvez pela natureza empreendedora que a gente tem, talvez pela nossa cultura ser um pouco mais acolhedora e não tão fria, mas, deixando aqui muito claro que o que ela falou no final, hoje a gente vive um universo muito hater, né, assim, as pessoas têm necessidade de acabar com a pessoa, julgamentos online e frases terríveis. A internet virou uma terra sem lei, as pessoas falam e postam o que querem e escondem a cara, né? Então, esses julgamentos são muito maléficos para o progresso da sociedade, para o bem, no que ela falou, das mulheres, das nossas decisões, e cada um tem que, é muito mais difícil fazer uma auto-reflexão, né, do que a gente apontar o dedo para o outro. Então, fica aqui a dica da gente também se olhar no espelho e falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou fazendo certo, fazendo errado, estou julgando quem? Então, assim, eu acho que em relação das mulheres da cultura, a gente precisa ter, a gente precisa se pegar mais leve com a gente mesma e com elas, né, e com todo mundo no geral. É verdade. Olha, a Mulheres Elétricas, programa completo no fim de semana, de volta, dando start nessa temporada 2023, Sabarão e também no domingo, né, Carol? Isso, fica aqui o convite para vocês ficarem atentos, de ouvidos, atentos no sábado e no domingo, para ouvir aí a Vivian na íntegra, que está um bate-papo bem bacana, viu? E semana que vem eu volto, tá bom? Gente, como férias faz bem, né? A Carol, realmente, após as férias, você está ainda mais bela, cheia de energia, uma hora bacana, olha que delícia ficar te olhando aqui, ó, a mão até no queixo, te admirando. Está com o sorriso congelado, né, no rosto. Sorrisão lindo, né? A pele boa, é sensacional, está lindo. Então, vocês são gentis demais. Raio de sol! E tudo sem saudade que a gente está tendo no peito, a gente quer só abraçar. É verdade. É isso. Estarei aí em breve. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Obrigada, beijo a todos, para vocês também. Valeu. Tchau.